Fala galera, estamos na era de donos, o livro simplesmente no segundo episódio que já tem aqui ó, crítica completa liberada, tem a nossa live também, eu e o Miguel Henrique junto com todos vocês falando abertamente sobre o que aconteceu no segundo episódio, já teorizando muito e aproveitar que a gente teorizou muito na live, também já tem um vídeo aqui ó, com tudo que tem de informações, inclusive com a promo e tudo mais, do terceiro episódio que teremos no próximo domingo, o próximo domingo galera, é o serviço completo. Sexto episódio, legendado sempre pelo nosso mago Guilherme Catai, sempre temos que ajudar o nosso grande mago Guilherme Catai, crítica completa liberada aqui no canal até o meio dia, logo depois tem já o vídeo com, cara, promo, teorias e tudo mais, sobre já o quarto episódio de The Ones Relief e a noite, 21 horas, horário marcado, aquele encontro eu, meu amigo Henrique junto com todos vocês, pra falar abertamente sobre o terceiro episódio de The Ones Relief. Poliana McIntosh chega como Jadis finalmente em The Ones Relief, depois de tudo que ela aprontou lá em Orbeon, e chega simplesmente chutando a porta, chutando tudo, sai da frente com tudo, porque ela chegou chegando nesse final do segundo episódio de The Ones Relief. Aquela cena final, o Rick simplesmente não fala nada, porque não tem nem o que falar, porque a Jadis, ela conhece completamente quem é aquela nova pessoa chamada Dana, que simplesmente chegou mentindo coisas, não sei o que, uma história muito bem contada, que é óbvio que ela sabe que aquilo ali tem tudo, né, elaborado por trás pelo senhor Rick Grimes. Rick, que porra que você está fazendo? Simplesmente a maneira como encerra o episódio, cara, é a maneira mais simples e assim, ó, direta que a Jadis tem pra falar pro Rick tudo que ela estava pensando sobre tudo que o Rick estava tramando naquele momento ali, ou começando a tramar, porque ela sabe muito bem que ponto que ele quer chegar. Ou seja, a Jadis, cara, ela é uma pessoa que tem uma parte 1, tá, ela sabe muito bem pensar em como sobreviver e agir pra que isso realmente aconteça. Ela faz de tudo pra que isso aconteça. Esse é o ponto 1 da personagem que a gente aprende de The Ones Relief, ou seja, a gente viu em The Ones Relief, ela dar a palavra pro Rick e depois simplesmente trair Rick Grimes, pra depois dar a palavra de novo pra Rick Grimes, pra depois trair Rick Grimes, pra depois ficar ao lado de Rick Grimes, até o momento simplesmente onde ela tem até o relacionamento lá com o padre Gabriel, até o momento onde ela simplesmente resolve salvar Rick Grimes. E ali já tem aquela primeira mentira em relação ao A e o B, né. Ok, só que a partir desse momento que a Jadis tomou aquela decisão e salvou o Rick Grimes, cara, ela também fez esse pacto, que é o tal do pacto colocado ali, naquele diálogo ou aquele monólogo que a Jadis tem junto com o Rick Grimes. Simplesmente o quê? Tem muitas coisas que são apenas entre eles, ou seja, essa vida passada toda que a Jadis teve junto com o Rick Grimes, ela não existe perante ao CRM. Isso é mais um fator do porquê que o Rick simplesmente pega e diretamente faz a Michonne tentar entender em poucos minutos que eles têm ali sozinhos sobre o que ela precisa fazer, o que ela precisa falar, como que ela tem que agir pra poder entrar dentro lá da instalação do CRM e virar uma consignária. Simplesmente isso. Tudo isso, galera, tá em jogo nesse momento. Por quê? A partir do momento onde existe pra começar toda essa mentira colocada, a gente chega à segunda parte em relação a coisas que nós já sabemos sobre o Jadis, que daí não entra nem na história dela de The Walking Dead. É tudo que a gente viu em Ouro Bion. A partir do momento que ela aparece em Ouro Bion até o final da segunda e última temporada de Ouro Bion, a gente vê o quanto que ela tem uma coisa chamada cobiça fome pelo poder. Essa mulher tem uma fome gigantesca pelo poder e ela faz de tudo pra conseguir ir subindo na hierarquia do CRM, ir ganhando também a confiança da principal pessoa que simplesmente que ela tem que ganhar, que é do General Bill. E essa fome, essa cobiça toda que ela tem, só funciona porque ela é extremamente inteligente e ela é extremamente perspicaz em tudo que ela vai fazer. Em tudo que ela vai fazer. E assim que ela consegue, inclusive, prender a Elizabeth lá no final de Ouro Bion e tomar o lugar dela. Essa Jadis, galera, de jeito nenhum, ela vai deixar que Rick ou Michonne, agora presente ali, vá fazer com que ela perca tudo isso. Esse é o ponto primordial, ou seja, esse pacto todo de coisas que estão de conhecimento apenas entre Rick e Jadis, vem lá de trás, vem desde o momento do helicóptero, desde o momento que o Rick e Grimes é salvo. Toda a mentira colocada em relação a A e B, tudo que realmente acontecia lá, que inclusive tem essa questão toda sobre as pessoas, né? As pessoas de Alexandria, as pessoas de Eutópio, as pessoas do reino, essas pessoas todas também são pessoas que, algumas delas, como a Jadis deixa muito claro, também tem o sentimento dela de proteção, também tem o sentimento de gostar das pessoas, obviamente que a gente pega e pode até pontuar em relação ao Padre Gabriel de ser essa maior pessoa, entendeu? Então, tudo isso, galera, também é algo que é muito importante sobre a personagem em si. O que vai acontecer se alguém do CRM sabe não só sobre a Michonne, mas sabe sobre Rick e Grimes e Jadis e os segredos que os dois têm, sobre tudo que foi da origem. Não é só o Rick, não é só a Michonne que vai pagar por isso, é a Jadis. Ou seja, tem tudo a perigo, tudo a perigo. Todas as mentiras, se forem descobertas, ou uma dessas mentiras, se forem descobertas, vai trazer essa penalização ali para todos. Ou seja, a Jadis também tem muito a temer pelo surgimento agora da Michonne. E algo muito interessante, né? Esse lado da Jadis ser perspicaz, entendeu? E ela ser essa investigadora é algo que a gente viu crescer também em Orbeon e é algo também que nesse momento, entendeu, vai ser muito importante porque tem o fator Okafor, tem o fator do que o Okafor estava vendo e tentando trazer para a causa que ele estava ali colocando Rick e Grimes e tanto a Thor, que a Jadis pode também estar investigando a mando do general, viu? Sobre isso aqui. E isso também é fator do porquê que ela retorna nesse momento pós a morte do Okafor. Também é um fator muito importante sobre tudo o que está acontecendo. Ou seja, desculpa, galera. Tem muita coisa também sobre a apresentação do episódio piloto de The Ones O'Leave que a gente pode trazer agora também como assunto. Tem uma coisa. The Ones O'Leave destaca o desespero do CRM manter em segredo a existência da República Cívica, o que as conexões de Jadis com estranhos exporiam. Basicamente o quê? Essa questão deles terem outras pessoas lá, olha o cuidado todo do Rick falar para Michonne sobre simplesmente, cara, algum mapa que tivesse marcação de Alexandria, alguma coisa escrita que mencionasse a comunidade. Tudo isso traz em risco também tudo o que o CRM faz de proteção e que a gente está vendo ser tão batido sobre. Simplesmente ninguém pode saber a localização real de onde está aquela parte da Filadélfia, aquela parte da comunidade da República Cívica. Ninguém pode saber. Ninguém pode ter essa real localização. Então tudo isso pode colocar a perigo também tudo o que a Jadis conquistou. Tudo. Ela precisa agir. E ela precisa manter ao mesmo tempo isso escondido. Quem é o seu grande superior? O General Bill. E para mim a Jadis entra nesse momento bem específico pós-morte do Okafor também. Lembrem da conversa do Bill com o Rick lá, sentadinhos lá no banquinho. Tem aquela pergunta do Bill que obviamente se ele mandou a Jadis para os eventos que estavam acontecendo em Orbeon lá e ela foi e fez as coisas a mão dele, esse retorno dela também tem a ver com isso. Tem a ver com o General Bill. Ou seja, todos esses meandros, querendo ou não, dessa insurreição, dessa investigação de tudo o que pode acontecer, tudo está a perigo. Ou seja, a Jadis realmente precisa agir. Só que amanhã, galera, eu vou trazer um vídeo que é um contraponto a justamente tudo isso que eu estou falando aqui. Porque tem algo sobre a Jadis que eu mencionei aqui como ponto 1 da personagem, ela fazer tudo pela sua sobrevivência, que conversa um pouco com ponto 2. Dela também ter essa força gigantesca sobre a cobiça, a fome pelo poder, que pode estar relacionado justamente ao personagem do Okafor, mas com um contraponto, um outro sentido. Só que isso fica assunto para amanhã. Galera, coloquem lá nos comentários o que acharam sobre essa aparição. Então, pela primeira vez que a gente vê a Jadis aparecendo agora em The Onda do Livre, o que acharam sobre aquela última cena? O que acharam sobre a entrada simplesmente da Pauliano McIntosh como o Jadis desse jeito? Simplesmente chutando porte, se não estivesse pela frente ali naquele momento final do segundo episódio. Para que mais os comentários e não esqueçam sempre de dar aquela ajuda, que é mega importante de curtir o vídeo e assinar o canal. Take 04, viva o sonho aqui!